Setembro é primavera. Macapá é assim. Parece que o prefeito não anda, parece que o prefeito não vê. Está na hora de realmente utilizar essas plantas para fazerem aqui um projeto arquitetônico e paisagístico para a cidade de Macapá. Essa é a realidade aqui. Onde você vai, você encontra essas plantas aqui.